acidentes registrados nesta sexta-feira. Primeiro vai aparecer na tela do estação pra você que nos acompanha pelo Facebook e pelo YouTube, um acidente que aconteceu agora a pouco no trecho urbano da rodovia Marechal Rondon, a subida da Caio completamente parada, congestionamento, trânsito parado, as informações inclusive que mais cedo nós obtivemos com a participação de uma ouvinte do Estação Notícia quando estávamos no ar mais cedo aqui pelo Face do 14 News com a primeira edição do Estação Notícia, ela disse que o marido dela tava saindo da Caio e que viu que teve um acidente nesse trecho aí urbano da rodovia Marechal Rondon, um engavetamento que provocou essa lentidão, esse trânsito todo parado aí na rodovia Marechal Rondon no trecho de subida da Caio. Se você tá nos ouvindo pela Amune, tava com a ideia de passar aí de pegar a rodovia, dar uma segurada porque o negócio tá feio por lá, né? Trânsito parado na rodovia Marechal Rondon, acidente, um engavetamento foi registrado agora há pouco no trecho urbano da Marechal Rondon e tivemos um acidente também na Avenida Santana, no quarteirão, no cruzamento de cima ali dos Correios. Acidente envolvendo dois veículos no cruzamento ali da Avenida Santana com a Rua Tiradentes. Alguém não prestou atenção direito aí, né? Alguém não freou onde tinha que frear, não parou onde tinha que parar. Dois veículos, esse Onyx preto e essa EcoSport branca se envolveram nessa batida, dá pra ver aí até que o airbag, né? De um dos veículos foi acionado. A gente tá em busca também de mais informações pra saber se tivemos vítimas nesse acidente agora à tarde que aconteceu ali na Avenida Santana, cruzamento com a Rua Tiradentes. Bem perto ali, né? No quarteirão, antes naquela rua que dá acesso à Praça Anitta Garibaldi, acesso também lá pra Vila Maria, pro bairro alto, aquele setor ali, inclusive tem uma borracharia que depois faz o cruzamento que cruza no semáforo ali da Avenida Floriano Peixoto. É o trânsito de Botucatu, né? A gente vai ser difícil não conseguir passar um dia sem um acidente aqui na cidade. Seis horas mais nove minutinhos, um caso registrado pela Guarda Civil Municipal de Botucatu que prendeu dois homens durante furto de cabos na rodovia Alcide Soares, no acesso de Vitoriana ao Rio Bonito. Os guardas municipais localizaram com eles alicate, marreta, talhadeira, serra manual e um carrinho usado pro transporte do material. Foram localizados também setenta metros de cabos telefônicos pertencentes a uma empresa de telefonia. cabos telefônicos pertencentes a uma empresa de Tchau.